Sejam todos bem-vindos ao Ancap News. Desde o começo do ano de 2019, a TV Globo, através de seu principal telejornal, o Jornal Nacional, vem sorrateiramente impondo na consciência de seu público o termo feminicídio, uma clara contraposição às ideias e declarações do governo atual. Segundo o que eles acreditam, ou querem acreditar, o atual presidente Jair Bolsonaro é machista e irá dificultar a punição para os agressores destas mulheres. O termo feminicídio refere-se à morte de mulheres por seus companheiros, por motivos de ódio justificado no fato de a vítima ser uma mulher, supondo que por ser uma mulher seja submissa e deva apanhar. A Globo tenta criar uma narrativa onde uma morte deva ser mais severamente punida do que outra igualmente violenta. Afinal, todo homicídio é uma morte de um indivíduo, seja quais forem os motivos. Dispondo o acontecimento massivamente todos os dias no horário nobre, a emissora carioca tenta criar o sentimento de indignação e a sensação de falta de ação do Estado, visando a criação de legislações que favoreçam uma parcela da população em detrimento de outra. Afinal, o que a mídia deseja não é a solução do problema, mas a criação de privilégios para ONGs e organizações progressistas. Se quisessem buscar amenizar o problema do feminicídio, tentariam incentivar a legítima defesa dessas mulheres vítimas, seja com armas ou com aulas de defesa pessoal. O que certamente a TV Globo não o faz. A polícia do Paraná prendeu um homem que confessou ter matado a mulher na região metropolitana de Curitiba. De acordo com o Ministério Público, no ano passado, 172 investigações de feminicídio foram abertas no Estado. A telefonista Daniela Eduarda Alves tinha 24 anos. Ela, os pais e a filha de dois anos passaram o fim de semana no litoral do Paraná. Pouco depois de chegar em casa na região metropolitana de Curitiba, Daniela e o marido, que não tinha viajado, se desentenderam. Os vizinhos ouviram gritos de socorro e chamaram a polícia. Daniela foi encontrada morta com várias facadas. O marido, Emerson Bezerra da Silva, de 25 anos, prestou depoimento à polícia e confessou o crime. Eles eram casados há três anos e meio. De acordo com a família, estavam em processo de separação, mas o marido não aceitava o fim do relacionamento. A não ser que as mulheres estivessem portando armas de fogo para colocar metal quente no olho desse maldito. Mas para isso, é necessário que haja liberdade de se armar e, portanto, as mulheres têm o dever moral de se armar e de incentivar o armamento da população e de lutar contra esses canalhas de esquerda que querem desarmar o povo. Os pensamentos de esquerda são os piores inimigos da mulher. Por exemplo, eles dizem se preocupar muito com estupro, mas qual o conselho que esses lixos de esquerda dão para as mulheres? Olha, se vocês forem estupradas, vocês façam xixi na calça. Vocês vomitem. Vocês têm um apitinho. Vocês acham que o estuprador vai parar por causa de um lixo no apitinho? Ou porque você fez xixi na calça? Um depravado desse? Vai parar por causa disso? Sabe como é que para o estuprador? Na bola! Na bola! Só assim! Mulheres, esse é o apito que vocês têm que ter. Ele é bem melhor que o apito comum, porque ele faz com que o estuprador fique com a cabeça mais aberta. A esquerda não quer que vocês, mulheres, tenham a força, a altivez e a dignidade de uma guerreira armada como Santa Joana d'Arc, ou como Boadiceia, que combateu os romanos, ou como Lian Hontiu, que lutou contra os bárbaros hunos, uma força numericamente muito superior à dela e venceu. Não! A esquerda quer que vocês se rebaixem, que vocês se degradem, que vocês se submetam humilhadas aos estupradores. A ponto de dizer que a única forma de evitar o estupro é ensinar os estupradores a não estuprarem. Ou seja, eles estão dizendo que o seu sagrado, divino direito natural de não ser estuprada deve depender, em última instância, da decisão de um macho psicopata. De maneira alguma! Uma arma! Vocês devem impor o seu direito com o cano de uma arma! Vocês devem ser independentes com o cano de uma arma! Sempre haverá homens cavalheiros dispostos a defender vocês! Mas vocês não podem ficar na dependência deles! Vocês precisam ter a independência que a arma te dá! Nos primeiros quatro dias do ano, três mulheres foram assassinadas por ex-companheiros no Rio de Janeiro. Hoje, Fábio Felipe se entregou à polícia. Ele é suspeito de ter socado e desfigurado o rosto da mulher. Fábio Felipe foi levado para a cadeia pública de Benfica, zona norte do Rio. A prisão dele por 30 dias pelos crimes de lesão corporal e ameaça foi decretada ontem pela justiça. Filho do presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Fábio é acusado de agredir a mulher com socos no dia 21 de dezembro. No domingo, Jorge Felipe, do MDB, postou um vídeo nas redes sociais dizendo que é contra a violência e que o agressor tem que ser punido. Hoje, na zona norte do Rio, um homem matou a ex-mulher com 10 facadas depois de uma discussão. O casal estava separado há sete meses. O assassino foi preso em flagrante e trazido aqui para a delegacia de homicídios. Nos quatro primeiros dias de 2019, este foi o terceiro caso de feminicídio no Estado. Márcio Lima Correia, de 40 anos, e Marcele Fernanda Rodrigues, de 27, ficaram 11 anos casados e tiveram três filhos. Estas imagens mostram Márcio preso e algemado logo após o crime. Um PM reformado que mora na vizinhança impediu a fuga dele e chamou a polícia. Num depoimento informal na delegacia, Márcio confessou o crime. Hoje também, a polícia prendeu José Carlos da Silva Carvalho, de 60 anos, autor de outro crime em Itaguaí, Baixada Fluminense. Na tarde de ontem, ele matou a marretadas a mulher, Simone Oliveira de Assis Carvalho, de 40 anos. Segundo investigadores da delegacia de homicídios, o feminicídio foi motivado por desentendimentos e ciúmes. O primeiro caso deste ano foi na Zona Oeste do Rio, logo depois do Réveillon. Yolanda Souza foi morta com dezenas de facadas pelo ex-marido, que foi preso e confessou o crime. Na cidade de Bebedouro, no interior de São Paulo, foi enterrado hoje o corpo da adolescente de 14 anos, Natasha Rodrigues. Testemunhas contaram que ela morreu com dois tiros porque recusou o pedido de namoro de Davidson dos Santos, de 20 anos. Ele se entregou hoje à polícia. Nós não conseguimos contato com a defesa de Davidson. E ninguém pode tolir o meu direito à defesa. É o meu direito. Se alguém não quer ter uma arma para se defender, é o problema daquela pessoa. Se aquela pessoa não quer reagir para se defender, também é um direito dele. Agora, quando esse cidadão que não quer ter a arma e não quer se defender, entra no meu direito à defesa, aí o problema é da nação. De ontem para hoje, três novos casos de feminicídio chocaram os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. No Rio, pelo menos quatro mulheres foram assassinadas pelos companheiros ou ex-companheiros só esse ano. Os casos não geraram apenas tristeza, mas também muita revolta e inconformismo. O corpo de Tamires Blanco da Silva foi encontrado nessa manhã com ferimentos na cabeça, em casa, num morro na Piedade, na zona norte do Rio. Ela foi morta na frente da filha de 11 meses. O marido, Flodson da Silva Araújo, está sendo procurado pela polícia. O estado do Rio registrou três feminicídios em apenas 12 horas. Já são quatro nesse início de ano. Marcele Rodrigues e Holanda Souza foram mortas afacadas pelos ex-maridos, Márcio Lima Correia e Rodrigo Souza. Simone Oliveira de Assis Carvalho levou marretadas do companheiro José Carlos da Silva Carvalho. Os três homens estão presos. O corpo de Simone foi enterrado nessa tarde. Ela tinha dois filhos. Não tinha como falar que ele ia fazer isso porque estava com a minha irmã já há 15 anos. A gente, até agora, não conseguiu captar a ficha cair, captar o motivo dessa situação. Brigas, ciúmes, parceiros que não aceitam o fim do relacionamento. Os investigadores dizem que quase sempre há um histórico de violência doméstica por trás dos feminicídios. Dos feminicídios. Em Praia Grande, no litoral de São Paulo, Maria Dalvina Dantas tinha registrado uma queixa na delegacia contra o marido em outubro por lesão corporal. José Dantas da Silva confessou que matou a mulher com um tiro e está preso. O filho do casal de oito anos estava dormindo na hora do crime. Em Campinas, também em São Paulo, a vítima tinha apenas 13 anos. Ela levou um tiro na barriga. O autor? O namorado, outro adolescente de 17 anos. O casal morava junto havia seis meses. Os investigadores disseram que ele confessou ter atirado durante uma discussão. Em São Paulo, câmeras de segurança registraram outro caso brutal. Um ex-policial agrediu e ainda tentou atropelar a mulher. O que aconteceu depois foi registrado pelas câmeras de segurança desse posto de combustíveis. As imagens mostram o ex-policial José Marcondes Alves de Oliveira arrastando a mulher no estacionamento. Ele jogou a esposa no chão, puxou o cabelo dela e, em seguida, deu uma ajoelhada na cabeça da mulher. Um homem tentou defender a vítima, mas foi ameaçado pelo agressor, que colocou as mãos para trás, sugerindo que estaria armado. A mulher, então, pediu ajuda a um outro homem, que também foi ameaçado. José Marcondes ainda tentou atropelar a mulher três vezes, mas as câmeras não gravaram este momento. Amanhã, os dois completam 34 anos de casados. A patrulha Guardiã Maria da Penha foi implementada há seis meses e hoje atende 136 mulheres no município. Elas têm que ter coragem para dar o primeiro passo, que é fazer o boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva. Aqui nós temos a Coordenadoria de Direitos da Mulher, mas o município que não tem coordenadoria, ele pode procurar ajuda com o promotor de justiça, da vara de violência doméstica, pode procurar os CRES, que são centros especializados em atendimento. Essa mulher pediu ajuda, registrou o boletim de ocorrência e agora entrou para a lista de rondas da Guarda Civil Municipal. Ela quer se proteger do ex-marido que não aceita a separação. Hoje eu ando na rua, mas eu ainda ando com medo, achando que a qualquer momento ele pode aparecer, que ele pode me agredir. Eu acho que vai ser o único jeito, porque a justiça é a única que pode me proteger. Meio que fala, ah não, mas é que tudo opressão e tal. Isso é incompatível, isso é incompatível com a dignidade, com a força do indivíduo, com a estrutura de se manifestar, de se defender e saber que a agressão é errado e saber que você tem que se colocar. Se a gente criasse as nossas crianças assim, se a gente tivesse essa ideia geral nas pessoas, violência ia ser menos, eu tô pensando em inglês, condoned, mas menos aceita, menos assim, ah é não, os meus vizinhos estão brigando e tal, e eu ouvi a minha vizinha apanhando do marido, mas eu vou, não, é reconhecer que isso tá errado, é agir. Falar, eu vou falar com ela, eu vou falar com o cara, eu vou falar com o príncipe, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não vou me abster. E da mulher que tá apanhando também, reconhecer que aquilo tá errado e pedir ajuda pros outros, pedir ajuda pra sua família, se ela não consegue sair de casa assim, se sustentar, como é a realidade de muitas mulheres no Brasil. Pronto, vamos dizer que eu sou machista porque, não, mas é a realidade de muitas mulheres no Brasil, ela não pode sair de casa porque ela está sendo sustentada pelo marido. Que ela vá pra família e que a família não tenha aquela coisa de, ah, mas você também, né? Não, que tenha a ideia na cabeça de falar, não, isso está errado, vamos ajudar esta pessoa. Que existam outras pessoas disponíveis procurando e que ajudem isso quando isso acontecer, que não fiquem no, é, não, mas o homem manda em casa, que percam essa ideia. Mas tem uma ideia de, ok, não, tem um indivíduo sendo atacado, isso tá errado, vamos fazer alguma coisa. Se as pessoas têm essa dignidade, essa tolerância social, a violência contra a mulher, desaparece. A própria mulher se empodera, mas enquanto você diz que, ah, a mulher é a vítima, ela é oprimida, ela é atacada, ela não sei o que, mas a criança também é vítima e o negro também é vítima e todo mundo é vítima e todo mundo é vítima e, ai, coitados, você só tá enfraquecendo as pessoas, você tá enfraquecendo a dignidade pessoal delas. Depois reclamar que elas aceitam violência é meio contraditório. Rejeição da violência é muito importante, isso é uma pauta libertária, liberal, de raiz, e a igualdade das pessoas é uma pauta liberal por natureza. Infelizmente a esquerda sequestrou isso com uma pura campanha de marketing, que nem mesmo eles acreditam, porque eles não acreditam na total rejeição da violência e eles não acreditam na igualdade das pessoas. Aquela coisa de uns são mais iguais que os outros. Não se engane por isso. O que a gente precisa é do empoderamento do indivíduo e da ideologia de mercado. Vamos trocar, vamos nos organizar, vamos tentar negociar porque violência é incorreto. E isso é pais ensinando pros filhos, as pessoas ensinando umas pras outras e violência sendo punida. Ah, mas a justiça tem que punir. A justiça tem que punir. Agora, se você sabe que o seu vizinho bate na esposa dele e você fica quieto... Não tô dizendo, sei lá, não assistiu nem. Mas se você fica quieto, se você continua tratando o cara igual, porque é o respeito, se essa pessoa não tem punições sociais também, se ela não encontra... O cara bate na esposa e a família dela inteira acha normal e acolhe o cara. Cadê a punição social? Cadê a repreensão a esse cara? Cadê a intolerância à violência? A gente tem que ter essa intolerância à violência e a ideia de que todas as pessoas são iguais e dignas e não podem ser atacadas. Tenha esses dois e a persistência contra a violência... A persistência da violência contra a mulher desaparece. Você tem um problema. Agora, vamos tratar de violência, vamos tratar de igualdade. E não, não é uma pauta da esquerda. Vocês não têm a menor moral. Literalmente, vocês não têm a moral pra falar disso, esquerda. Parem de falar disso. O número de denúncias de violência contra mulheres aumentou quase 30% no ano passado. E a primeira semana de 2019 mostra um quadro assustador. Solange Gomes, de 36 anos, morreu na madrugada de hoje. Ela estava internada em Tangará da Serra, Mato Grosso, ferida no pescoço pelo marido com canivete na noite de Natal. No Distrito Federal, a primeira vítima de feminicídio do ano foi Vanilma Martins dos Santos, de 30 anos, esfaqueada pelo homem com quem viveu por uma década. No fim de semana, Tiago de Souza Joaquim, de 33 anos, chegou em casa bêbado, discutiu e agrediu a mulher. A deixou ferida no hospital. Fugiu, mas acabou sendo preso. Perto de Indaiatuba, interior de São Paulo, depois de uma denúncia, a polícia encontrou na beira de uma rodovia Edivaldo da Silva, o homem que matou com 20 facadas a ex-mulher com quem teve quatro filhos. Ele disse à polícia que estava bêbado e agiu por ciúme. São apenas algumas histórias de uma rotina de violência pelo Brasil. As denúncias de agressão dispararam. Em 2018, foram mais de 92 mil ligações para a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o DISC-180. O balanço publicado pelo jornal Correio Brasiliense mostrou também que só em dezembro, 391 mulheres foram agredidas por dia. E foram registradas 974 tentativas de feminicídio, um aumento de 78% em relação ao mesmo período do ano passado. A covardia contra as mulheres pode ser ainda maior, porque muitas nem chegam a denunciar os companheiros ou ex-companheiros. Em muitos casos, o feminicídio não pode sequer ser considerado uma surpresa. A cada 10 mulheres mortas, 3 já tinham sido agredidas antes. A informação foi publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo. O estudo do Ministério da Saúde cruzou os registros de mortes com os de atendimentos na rede pública entre 2011 e 2016. E revelou que em 6 anos, 6.393 mulheres morreram, apesar de já terem procurado ajuda em outras ocasiões. A lei do feminicídio... A lei do feminicídio... O que é de 2015, é um grande avanço, uma grande conquista do movimento de mulheres. E é um instrumento muito importante para a gente enfrentar a questão da violência contra a mulher. Agora, a lei por si só, ela não muda condutas. A educação, eu diria que é o instrumento mais transformador que a gente tem para mudar essa realidade. Um adolescente de 17 anos, ele não pode achar que ele pode matar a namorada de 14 porque ela o contrariou. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, menos de 10% das cidades do país tem delegacias especializadas no atendimento a mulheres. Como no recanto das Emas, cidade a 30 quilômetros de Brasília, onde uma mulher se escondeu numa mata com o filho para fugir do marido. Ao ser encontrada pela polícia, disse que estava com medo de ser morta pelo companheiro. O agressor de 51 anos vai responder por ameaça e lesão corporal. A polícia do Rio prendeu em flagrante o assassino da motorista de 47 anos, Cátia Valéria Nunes Bastos. O corpo com sinais de estupro e asfixia estava dentro do carro dela, às margens da rodovia Washington Luiz, na região da Baixada Fluminense. Os PMs prenderam Edivaldo Duarte dos Santos perto do local. As feministas se recusam a acreditar em qualquer hipótese que o indivíduo seja responsável pelas suas escolhas. É sempre a coletividade que tem que se responsabilizar pelas escolhas do indivíduo. Ou seja, a mulher não é responsável pela sua própria segurança. A sociedade é que deve ser obrigada a fornecer segurança para ela. E pior ainda, não é nem isso que as feministas defendem. As feministas não defendem nem o aumento da segurança ou da punição. Elas querem acabar com estupro através da educação, através do famoso ensine os homens a não estuprar. Afinal, para as feministas, é a cultura que estupra, não é o estuprador. Para as feministas, o estuprador é apenas mais uma vítima da cultura, machista. Ele é uma vítima da cultura do homem, branco, cis, fascista, racista, machista, hominídeo, bípede. Ou não é verdade que as feministas consideram a grande maioria dos estupradores parte das minorias oprimidas. Então, pela ótica do feminismo, o estuprador é uma vítima da sociedade machista. A solução que o feminismo propõe para os estupros não é que as mulheres tenham acesso a armas e possam se defender. Não é o aumento da punição dos estupradores. Nada disso. Para o feminismo, a solução é cobrar mais impostos das pessoas, colocar uma arma na cabeça das pessoas, obrigando elas a pagarem uma taxa, para que sejam construídas mais escolas públicas, afinal, eles acham que a solução é a educação, e mais poder ao Estado para doutrinar as pessoas obrigatoriamente através da educação forçada pela lei. Inclusive, recentemente, uma representante da ONU disse isso, que a solução dos estupros no Brasil são escolas. A ONU que, de jeito nenhum, tem interesse de poder político e usa o marxismo como ferramenta para enfraquecer a liberdade dos indivíduos. Não, imagina, isso é a teoria da conspiração. O feminismo é financiado por grandes corporativistas e implementado através da ONU? Não, isso é conspiração. Inclusive, vou colocar o link dessa declaração aí, da representante da ONU, na descrição. Então, a solução feminista é cobrar mais impostos, obrigar as pessoas a ser doutrinadas desde criança nas escolas com a ideologia feminista, afinal, essa é a ideologia que pode combater a cultura do estupro. Segundo as feministas, é a cultura do estupro e não os estupradores que causam os estupros. O cidadão que não tem o direito a ter uma arma é gado impotencial, pronto para o abate. Aqui no Brasil, a polícia registrou dois casos de feminicídio. FEMINICIDIO Em Minas Gerais, praticados por homens que não aceitavam o fim do relacionamento. Em Formiga, no oeste do estado, Emerson Modesto de Faria atirou duas vezes em Milena Pereira Siqueira, de 37 anos, e se matou. Emerson chegou a ser preso em outubro por causa das ameaças à Milena. Em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, Giovanni Paula Agostinho, de 38 anos, morreu esfaqueada pelo ex-marido, Darismar Vieira. Ela estava grávida de oito meses e o bebê também morreu. O assassino tentou fugir, bateu o carro e está internado num hospital. Em Mato Grosso do Sul, um projeto ajuda mulheres a prevenir e combater a violência doméstica. Elas recebem orientação num lugar onde costumam se sentir seguras. Foram anos de xingamentos e agressões verbais. Até que numa discussão, o filho bateu na mãe. Ele me encostou na parede, segurou nos meus dois braços, pegou a ponta do sapato e bateu nas minhas varídeas até não querer mais. A mulher, de 68 anos, tomou coragem de denunciar depois de conversar com a manicure dela. As agressões vão aumentando em vez de melhorar, mesmo partindo do filho, em vez de melhorar, piora. Denúncias assim estão acontecendo porque profissionais da beleza são treinados para identificar e ajudar mulheres vítimas da violência. Em pouco mais de um ano, o projeto Mãos Empenhadas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul capacitou quase 170 cabeleireiros, manicures, esteticistas, entre outros trabalhadores da área, em 40 salões de Campo Grande. Que ele consiga explicar para a vítima quais os tipos de violência que existem na lei, que são previstas, como que é um relacionamento abusivo, o que essa vítima pode fazer a partir do momento em que ela se vê num relacionamento abusivo, como que ela pode fazer para sair desse relacionamento. Com o projeto, o Salão de Beleza agora é mais que um lugar para cuidar da aparência. Ele se transformou em uma extensão da justiça. Em ambientes como este, as mulheres se sentem mais seguras e à vontade. Falam de assuntos que geralmente não conseguem conversar fora daqui. O Emanuel participou do curso e já conseguiu ajudar 10 clientes vítimas de violência. Quando a gente vê um roxinho, qualquer coisa chora, então a gente identifica que passou por alguma briga, alguma coisa do tipo. Além de alertar, essa manicure até ajudou as clientes a registrar boletim de ocorrência contra os companheiros. Duas eu levei, assim, pelo fato de ser minhas amigas, assim, mais amigas assim, não tinham como ir, aí eu levei. Para fazer a denúncia? Para fazer a denúncia lá na casa da mulher. O projeto já chegou a outras cidades do país, em Teresina, no Piauí e Santarém, no Pará. Uma violência psicológica, muitas vezes, para ela pode parecer que é uma coisa normal. Então, o profissional da beleza, essa capacitação, lhe dá essa visão, essa oportunidade de explicar a ela o que está acontecendo. Eu quero ter direito e dar o direito às mulheres de se defender de um estupro, com uma arma na bolsa. Eu quero ter direito e dar o direito às mulheres de se defender de um estupro, com uma arma na bolsa.